A primeira atividade em grupo aqui em Bangkok vai ser um passeio no mercado flutuante. Bangkok é uma cidade maravilhosa, mas também é imensa, um idioma completamente diferente do nosso. São vários pontos turísticos e para fazer um turismo legal, um turismo bacana, é muito bom contratar um guia, uma agência e é isso que nós vamos fazer hoje no mercado flutuante aqui de Bangkok. Vamos lá, vamos juntos? Nossa van já está ali, é uma van da ONU, são pessoas de seis países, tem americanos, ingleses, australianos, alemães e nós brasileiros. Vamos lá? É um pouco distante do centro de Bangkok, praticamente duas horas de carro, mas vale a pena porque o mercado flutuante é uma atração impagável. Chegou da parte da viagem, é meia horinha de trem. É um trem bem ativo porque ele vai passar meio do mercado. onde as pessoas retiram as coisas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O trem literalmente lambendo o mercado. Vamos lá. 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 Bom dia! Aqui são os meus companheiros, já são os thais. Aqui um harmonio. Aqui um panha paraher. Salve! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Depois de meia hora o barco número 20 chega ao cais. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL